Então, como nós podemos agora calcular a evapotranspiração? Quais são as equações básicas que nós podemos utilizar para o cálculo da evapotranspiração? Então, o primeiro método que pode ser utilizado para o cálculo da evapotranspiração é o método empírico, similar ao da evaporação. Então, a gente pode utilizar o tanque classe A como ser da referência, evaporação de referência do tanque classe A, e aqui multiplicar por um fator de ajuste. Segundo a FAO, esse fator de ajuste pode ser dado por essa equação que a gente vai já comentar, e com isso a gente vai ter evapotranspiração potencial de referência. Então, a informação aqui é do tanque classe A, e esse KT aqui, na realidade, vai ter informações associadas à velocidade do vento, umidade relativa, a distância que esse tanque classe A encontra-se de superfície gramada, etc. Então, essa é uma equação empírica fornecida pela FAO. Outra forma de calcular a evapotranspiração é o método de Tortway. É um método simples, foi desenvolvido em 1948. Tortway utilizou esse método para poder, inclusive, classificar os tipos de clima, em árido, semiárido, subúmido, úmido. E esse método é simplificado e ele é baseado, basicamente, na informação da temperatura média mensal. Por sua simplicidade, ele é muito utilizado. Mas ele tem uma certa imprecisão para o cálculo da evapotranspiração diária. Então, isso é como um estimador da evapotranspiração mensal. Então, como é que esse método é constituído da seguinte maneira. Temos a evapotranspiração potencial. Ela vai ser proporcional com um FC, que é um fator que a gente vai já comentar, baseado aqui na latitude. 16 vezes a parêntese, 10 vezes a temperatura do mês em foco, dividido por I, que é um parâmetro, e A, que é um outro parâmetro. Então, I e A são dois parâmetros dessa equação, onde o I é este somatório da temperatura média mensal, do mês 1 até o mês 12, dividido por 5 elevado a 1,514. Então, eu tenho I. Dado o I, eu calculo esse outro parâmetro A. Então, a gente vê que o I é função só da temperatura média mensal, e o A é função do I. Ou seja, é função também só da temperatura média mensal, com esses dois parâmetros. E olhando a latitude e o mês, eu e a temperatura do mês em curso, eu consigo calcular a evapotranspiração daquele mês. Então, aquele fator FC aqui é função da latitude e do mês. Então, suponho aqui que nós estamos em Fortaleza, 3 graus sul. Então, em janeiro, esse fator aqui, olha aqui a ordem de grandeza, certo? Então, de 1, de 1, aproximadamente. Se eu vou mais para o sul, se eu chego aqui na latitude 30 em São Paulo, então, tem meses em que esse fator vai ser da ordem de grandeza de 1,2, e tem meses em que esse fator vai ser da ordem de grandeza de 0,85, que é o inverno, que é o verão. Então, menos radiação, mais radiação que chega. Então, aqui, esse fator FC está medindo aqui a disponibilidade de radiação solar naquela latitude. E esse é o método de Torch-Web. Um outro método muito utilizado, os planos e recursos hídricos aqui do Ceará foram utilizados com muita frequência, é o método de Hargreaves, também é um método empírico. Esse método aqui, na realidade, ele vai ter um F, que também vai ser função da latitude, um fator associado à temperatura e um fator associado à umidade. Então, F, fator associado à temperatura e outra à umidade. O fator de temperatura é dado por essa equação, com T em graus Celsius, e o fator de umidade é dado por essa equação aqui, a umidade aqui, dado em percentual da umidade relativa. E o F, esse fator também, vai depender da latitude e do mês do ano. Então, com isso, a gente consegue fazer também a estimativa do método de Hargreaves. Existem outras variantes dessa equação que nós vamos resolver exercícios em sala de aula e observarmos. Que é essa aqui, que aí é a umidade relativa à média mensal compensada. Ok? Outro método que pode ser utilizado é o método de pena, que é um método combinado, onde a gente vai ter aqui fatores associados ao balanço de energia e um balanço aerodinâmico, onde a gente vai ter aqui a velocidade do vento e nós vamos ter também aqui o déficit de água na atmosfera. Então, essa aqui é a equação de pena, pena modificada, que é aqui a descrição dos diversos fatores de equação de pena. Outra equação é a de Blanet-Krieg, onde a gente vai ter aqui T, temperatura, e aqui a percentual de horas diurno por mês com os diurnos, a média mensal de horas diurno. E com esses dois fatores a gente também tem condições de calcular aqui a evapotranspiração potencial. Aqui a mesma equação depois de uma modificação que foi feita pela FAO. A equação ficou aqui com esse ajuste. Aqui são os parâmetros dessa equação de Blanet-Krieg. Os fatores aqui, quantas horas de percentual mensal de horas de luz solar em função da latitude pode ser obtida a partir dessa tabela e a temperatura, a temperatura média mensal. Outra possibilidade é usar o método da radiação similar ao que nós vimos para a evaporação. Então é outra formulação que a gente tem. E este método, método de Pena-Montif, é o método mais utilizado pelo pessoal da agronomia em função de ser considerado o método que dá maior precisão no cálculo da evapotranspiração. Inclusive, da evapotranspiração diária. Então esse método é um método também combinado. A gente vai ter aqui o balanço de energia de um lado, do outro lado aqui é aquele balanço aerodinâmico. O método é um método confiável, é mais confiável, é interessante, mas só que ele é intensivo na utilização de dados. Então a gente precisa ter uma estação meteorológica bem completa para podermos aplicar o método de Pena-Montif. Então também há uma limitação, uma dificuldade às vezes de aplicação desse método por conta disso. E é por isso que muitas vezes nos estudos hidrológicos o método de Pena-Montif. Ele termina sendo mais utilizado. Mas iremos resolver em sala de aula também exercícios que façam aplicação desse método de Pena-Montif. Um ponto importante é que a gente está todos esses métodos que acabei de apresentar para o cálculo da evapotranspiração são para o cálculo da evapotranspiração potencial, ou seja, aquele limite superior. Se eu quiser saber a evapotranspiração real, eu preciso fazer um balanço hídrico. E adicionalmente, essa evapotranspiração potencial que essas equações nos proporcionam, estimar, é um método que a gente chama de evapotranspiração potencial de referência para uma cultura padrão. Se eu quiser uma cultura específica, uma superfície específica que é coberta, por exemplo, por algodão, arroz, milho, ou alguma cultura, eu tenho que fazer um ajuste nessa equação, nesse valor da evapotranspiração potencial de referência. Então, evapotranspiração potencial de uma cultura vai ser evapotranspiração potencial de referência vezes um Kc que a gente chama de coeficiente da cultura. Então, esse coeficiente da cultura é função, obviamente, da cultura que a gente está querendo estimar. Algumas dessas culturas são demandadoras de água maior do que, inclusive, a evapotranspiração potencial de referência, como é o caso do arroz. Tem outras culturas que demandam menos água do que a evapotranspiração potencial de referência, como é o caso aqui do algodão. Então, a gente tem que ir, se quiser, para uma cultura específica, temos que fazer a correção do evapotranspiração potencial de referência para evapotranspiração potencial da cultura, multiplicando, então, pelo fator de cultura. Tem tabelas que vão dar o valor do tipo de, vão dar o valor do Kc em função, que é o caso de cultura, em função do tipo de cultura. Aqui, são valores médios e aqui, se a gente quiser, diferentes estados fenológicos da planta, ou seja, diferentes estados de desenvolvimento da planta, aqui, no estágio ainda de germinação até colheta, a gente vai ter demandas de água diferentes para a planta. Normalmente, aqui, nos estágios de crescimento, a quantidade de água necessária é maior do que no estágio de emergência do desenvolvimento inicial que a planta vai ter. Então, se você quiser saber, por exemplo, quanto a água, um período de irrigação consome um dado mês para que nós possamos fazer o balanço hídrico em um reservatório, você teria que, talvez, identificar qual é o estado fenológico da planta. Como isso é muito difícil, e quando está interessado, às vezes, em balanço mais a longo prazo, a gente usa o valor médio do Kc por um período todo e é assim que a gente termina estimando a quantidade de água para uma determinada área. Então, com isso, nós concluímos os fundamentos básicos da transpiração, evaporação e evapotranspiração e partiremos agora para a resolução de exercícios e aplicações desses conceitos. para a resolução de exercícios e partiremos e partiremos de exercícios